Cruzeiro tentando botar a velocidade nesse ataque com o Diego Souza. Olha o Cruzeiro chegando com cinco jogadores. Boa bola do Diego Souza lá com o dago aberto. Que foi pra cima, entrou na área, bateu cruzado. A sobra é Everton Ribeiro de canhota! Gol do Cruzeiro! É de Everton Ribeiro! Na jogada rápida do Cruzeiro com o dago aberto, que foi a linha de fundo, bateu o rastreiro. A defesa tentou tirar com o Thiago Souza, mas caiu no pé do Everton Ribeiro, que vive grande fase. De canhota, manda pro gol. Com a bola ainda desviando no meio do caminho, no Hiroshi, matando o goleiro, tá comemorando o gol. Vai ficar um espaço atrás. Newton, recebeu o Newton, lá vem a bomba! Gol de Newton! Do Cruzeiro! Finalmente sai o gol do Newton! Aos 14 minutos, bateu firme de canhota, bola rasteira, pulou o Mauro, não chegou a tempo. Por outro ângulo, que pedrada, que direção o Newton botou na bola. Dois para o Cruzeiro, zero para o Rezende. Dois gols de diferença. O Rale para o campo de defesa. Pedrinho tentou limpar, entregou para o Hiroshi. Vem o Guto, o Fábio pedindo para todo mundo sair da frente. O desvio e o gol! Gol! Do Rezende! E é de Guto, número 14! O Fábio pediu para todo mundo sair da frente. Alguém ali não atendeu. O Guto chutou, a bola desceu no meio do caminho e matou o Fábio. Olha aí de novo, ó. Como vem a pancada, ela bate no Léo. E aí não tem como o Fábio reagir. Foi pego no contrapé. A câmera colocada dentro do gol mostra. Dois para o Cruzeiro, um para o Rezende. O Guto abre o sorriso, comemora. E o Boa Vista, o Rezende festeja muito.